Chega de tentar dissimular E disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não quero mais calar Já que o brilho desse olhar Foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis desavafar Chega de temer, chorar, sofrer Sorrir, se dar e se perder E se achar e tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, tomando Rasgando o meu corpo E então eu Chorando Gostando, sofrendo Adorando Gritando Feito louca Alucinada E criança Eu quero o meu amor Se derramando Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Explode coração Começaria Começaria tudo outra vez Se preciso Se preciso fosse Meu amor A chama em meu peito Ainda queima Saiba Saiba Nada foi em vão A cuba Livre da coragem Em minhas mãos A dama de lilás Me machucando o coração Na sede de sentir Seu corpo inteiro Coladinho Ao meu Então eu Cantaria A noite inteira Como já cantei E cantarei As coisas todas Que já tive Tenho e sei Um dia terei E a fé no que virá E a alegria De poder olhar Pra trás E ver que voltaria Com você De novo Viver nesse Imenso salão Ao som desse bolero Vida Vamos nós E não estamos sós Veja meu bem A orquestra Nos espera Por favor Mais uma vez Recomeçar Ao som desse bolero A orquestra A orquestra A orquestra A orquestra A orquestra A Amém.